Atualização de ontem, bora fazer um resumão pra você que não quer ler uma coisa por outra, né? E saber o que vai te esperar nessa atualização. Dois champions que vazaram, né? Zoe e Zeri, tá? Todos os dois vazaram aqui, que vão chegar no Idrift. Mas vai ter um vídeo especial pra eles, pra gente ver os highlights, como é que eles jogam. Mas aqui eu já vou avisar pra você. Vou aproveitar pra explicar sobre o tema que muita gente comentou no último vídeo, que eu falei que eu ia estar em Kimmel e tava mesmo, tá? Mas tem mais alguns detalhes e eu quero deixar tudo claro pra vocês aqui agora. Então, vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo da evolução. Vamos lá, time. Antes de a gente passar por tudo, acho que a notícia mais rápida e tranquila, que a gente vai passar bem pouco por ela, é que vazou, tá? Ontem, no Twitter já, já tinha vazado, mas não tinha sido do Charles e do Cancel Rowley, sobre o vazamento da Zoe e Zeri pra próxima atualização, que deve chegar em janeiro, na 4.0. Tá aqui os vídeos deles, mas como eu não assisti ainda, tá? Eu acabei de chegar, desde ontem eu não tava em casa, eu acabei de chegar aqui, pode-se dizer isso. Mas vou explicar um pouco melhor. E eu não assisti os dois vídeos ainda, né? Até porque a gente tem que traduzir aqui, porque eles fazem com legenda. Eu acho que esse aqui tá sem legenda. Então a gente tem que entender um pouquinho o que eles querem dizer aqui e o que rolou de ontem pra hoje, que a gente tenha certeza ou não. Eu vou trazer um vídeo só sobre a Zoe, sobre a Zeri e os highlights delas amanhã, meio-dia, tá? Esse vídeo deve estar saindo 18 horas. Eu tô gravando agora 11h25, então não dá tempo de sair meio-dia, né? Vai sair 18h. E amanhã, meio-dia, sai sobre a Zoe e a Zeri, tá? Então esse é o primeiro tema. O segundo tema, antes da gente entrar nas atualizações, é sobre no vídeo de ontem, acho que meio-dia, que eu comentei... Galera, eu tô gravando aqui, vai sair pra vocês do novo MOBA, né? Do Dota 2 que ele lançar. Eu não vou conseguir testar o MOBA antes, porque eu vou ter em quimioterapia. Aí muita gente me mandou força, muito obrigado, fiquei super feliz. Mas, na verdade, eu passei tudo pra minha mulher. Quem faz a quimioterapia é minha mulher, tá? Nós já estamos nesse tratamento já tem um tempo. Ela já tá na quinta sessão de quimioterapia. E são de 21 dias, tá? Aí ontem era dia da gente ir fazer. Só que um dia antes da quimioterapia, ela tem que fazer todos os exames de sangue. E aí o exame de sangue deu que o sangue dela tava muito baixo, né? Que ela tava com anemia e não pode tomar quimio, porque o sistema não recuperou. Resumindo, a quimio, ela destrói todas as células do corpo pra poder matar o câncer. E o sistema tem que recuperar. E por isso que tem esse tempo de 21 dias, né? Pra o sistema recuperar, pra você tomar de novo o remédio. Você tem que tomar seis vezes, né? Nós já estamos na quinta. Vou fazer a quinta, vai fazer a sexta. Então, pra fevereiro deve acabar, né? Se não atrasar. Aí acabou que nós tivemos que ir pro banco de sangue. E por isso que demorou mais. Eu acabei não ficando ontem e hoje aqui. Pra tomar transfusão de sangue. Então tem que tomar duas bolsas de sangue que ela teve que tomar. Que aí dá uma subida. Não adianta subir com alimentação, né? Nada do tipo, saca? Isso não resolve por causa do remédio da quimio. E aí ontem e hoje nós ficamos. Aí hoje foi de manhã. Então nós conseguimos chegar aqui. Eu já cheguei em casa acho que umas dez e meia. E agora onze e meia eu já tô gravando pra vocês. Mas só pra deixar mais claro aí pra vocês. Pra vocês também não acharem que isso é comigo, né? Porque quem acompanha a live conhece. Mas às vezes muita gente que não acompanha a live fica meio assim. Uau, Zé que tá com câncer e tal. Não, não. Não sou eu. Mas eu falei com ela que eu ia acompanhar ela o tratamento inteiro. Por isso que eu não tô viajando também. Muita gente da live sabe, né? Ah, por que você não tá no competitivo? A competitiva acabou agora, né? Mas eu não fiquei no competitivo esse final aí. Esses quatro meses atrás. Exatamente por isso. Eu larguei a luz, vim pra cá. E ia ficar com ela o tratamento completo. Beleza? Agora, bora pra atualização. Pra você que vai entrar no jogo igual eu. Eu não entrei até agora. A atualização foi 100 MB. Acabei de atualizar aqui no celular. Não fica perdido, né? Eu fico muito chateado quando os caras entram na atualização e ficam perdidos. A gente já passou o que ia ser aqui, claro, em vários vídeos. Mas é bom a gente sempre dar uma resumida. E aqui a gente vai resumir o que que rolou. Então nós temos um nerf no Aatrox. Que não é grandes coisas, tá? Mas talvez ele fique um pouco mais fraco. Ele não vai fazer um V9. E essa é a vantagem. Ele e Yume, né? Que era o maior roubado do mundo. Nós temos um Darius que vai aparecer na Jungle. Pelo menos agora pra testar. Não sei se tá bom. Zé, quer testar? Cara, tudo que vocês quiserem que eu teste e trago pra vocês pra dar um parecer. Deixa aí embaixo, tá? Então Darius na Jungle, vale a pena? Vou botar um bloco de notas aqui, ó. Ó, testes. Você coloca aí embaixo que eu vou anotar hoje mesmo. Na hora que sair esse vídeo e esses negócios. Então Darius na Jungle, vale a pena? Anota aí e a gente faz um vídeo desse jeito. Mas eles burparam na Jungle pra ficar mais forte, né? Pra você passar mais rápido lá. Dianinha. A Diana pra mim vai ser o bonecão que vai ter mais quebrado no meta. Então se você é main Diana, aproveite, abuse, tá? Ela tomou um buff em duas skills. Na skill e na vida base, né? O que é mais importante. E cara, ela já tava forte. Então agora presta atenção nesse mid. Diana pra mim é o melhor mid que tem. E vai começar até a ser banida, na minha opinião, tá? Então, teoricamente, segura a Diana aí que ela vai passar por cima dos caras. E se tomou um buff na melhor skill dele, mas não vai mudar nada. Ele continua sendo bem mais ou menos. É só pra quem é mono mesmo. Previsão, tomou um buff também. Legal, dá pra você trazer ele na Jungle e no top. E no top ele fica ficado fraco por causa da quebra-caça, que ele não usa mais. Mas tudo bem. Nerfaram a bichona, né? Nossa senhora. Não, mas não adianta. Continua forte, tá? Pode picar. Mas agora tá nerfada. Então a partir de agora não fica tão preocupado com a Gwen, não. Falta menos, menos chata. Mas continua sendo um monstro. Cuidado com a Gwen pra que ela carrega o jogo, tá? Você tem que pegar a counter dela pra não carregar. Se você pegar 3 range e pegar uma Gwen do lado dela, acabou. Você perdeu. A Irelia, eu acho que eles deram uma segurada nela que vai tirar ela um pouquinho do jogo, tá? Vai ser com a galera que é mono Irelia mesmo, que é bom de Irelia já, que não erra as skills nem nada, que vai continuar jogando. Mas primeiro tiraram o que que ia até o cara. Isso é um problema. Eu acho, eu acho o problema. Eu sempre achei. E agora tiraram ela aqui o multiplicador pra monstro pra zero. Ou seja, tira da jungle de vez. Nem tava tão boa na jungle. Diminuíram o dano base. Não, aumentaram o dano base. Desculpa. Desculpa. Então foi um reworkzinho, tá? Então deram uma aumentada no dano base na lane. Legal. Então é bem possível que ela continue no top, tá? Mas na jungle ela vai dar uma sumida. Não vai valer a pena. Mas é aquele personagem. Você tem que ser bom com ele, velho. Ela é muito forte, mas você tem que ser bom com ele. Camisada. Esse aqui é o maior incógnito do meta, né? Tudo que eu quero entender é se vai valer a pena ou não ter o Caim. Pra mim, quando eu li os buffs dele, tá? Não vou passar. Eu vou passar só por cima aqui pra vocês. Ele vai ficar muito forte. Muito forte mesmo. Principalmente na forma vermelha. Agora, vai ficar tão forte ser quebrado de começar a ser banido todas as partidas? É difícil de saber. Eu tenho que testar. Então é outro vídeo que eu posso fazer aqui. Eu vou até anotar. Esse aqui eu quero fazer. Caim, vale a pena? Vou colocar assim. Vale o pick ou ban? Essa que é a pergunta, tá? Porque, pra mim, ele vai ficar quebrado. Ele tava forte, mas não bom. Aí eu tomou buff demais, saca? A Wright buffou até demais, na minha opinião, teoricamente. Não testei na prática. Vou perguntar pra galera, vou testar e passo pra vocês um vídeo sobre isso. Mas, pra mim, ele vai ficar um monstrim. O melhor de Angle, talvez. Kha'Zix forte, mas não precisava, tá? Deu um nerf nele. Vai continuar sendo bom. Talvez saia ali do S mais, onde ele sempre ficou. Pra descer pra um S. Talvez até pra um A. Mas, Kha'Zix ainda tá bom. Olaf deu uma reworkada nele aqui, mas continuou um monstro. Pode jogar com ele à vontade. Rameta. Fiquei triste. Na ultimate dele, tomou nerf. Cara, vai mudar alguma coisa? Não. Se você tiver a possibilidade de jogar contra 4 ADs, Rammus, perfeita escolha. 4 ADs ou mais, né? Se você for bom de Rammus, com 3 ADs do lado de lá, Rammus é uma ótima escolha. Mas, né, faro, bichão. Nesse meta atual, ele ficou muito bom. Porque agora tem muito gank, né? Então, pra ele é bom. O gatinho. O Rengar tomou buff. Cara, se o Kha'Zix era melhor do que o Rengar, e eles são adversários ali de duelo, agora estão iguais, tá? Então, o Rengar já era bom. Na mão de quem era bom com ele, ele ficava um monstro. Na mão de quem era ruim com ele, ele era bom. Então, ele é um personagem acima da média. Agora, ele ficou ótimo. Então, se você não sabe jogar de Rengar, vai aprender. Vale a pena. Se popiar, até top vai rodar, tá? Shen toma seu segundo buff seguido, e dessa vez na selva. Então, Shen na selva. Outro que dá pra ir, hein? Shen na selva. Outro vídeo que dá pra gente testar aqui. Será que roda? Eles estão aumentando a pul da selva, né? Porque acho que tem pouca gente jogando, e eles querem que mais gente jogue. E ainda vai chegar nosso servinho, né? Pulando pra lá e pra cá e matando todo mundo. Meu Deus, segura. Pra quem tomou um nerf. Vai continuar sendo jogado assim, é boa. Mas, cuidado pra você não morrer, porque foi na vida, tá? Só pra você ficar um pouquinho mais papel. O Rengar tomou um nerf no esfolar. Continua sendo um ótimo suporte. Não vai sair do S+, por causa disso. Pode ficar tranquilo. Varus tomou outro buff. Aqui, nós temos um ADC que vai entrar no jogo. Muito forte, acredito eu. Se você joga de Varus, já você vai ver uma diferença grande nele. Agora, se você não joga de Varus, começa a jogar. Porque a gameplay dele é diferente. Só que ele parece ter ficado bem absurdo, bem absurdo, tá? Principalmente porque a velocidade de ataque dele aumenta aqui. Tá aumentando de 40 pra 60. Então, é um buff muito, muito bom. Vem que tomou nerf e nerf e voltou. E, velho, ele era quebrado com nerf e nerf. Com o buff ele vai ficar mais forte ainda. Mas não vai ficar algo pick-bunnel, tá? O Warwick tomou um buff no ultimate dele. Aumentando a largura pra ele acertar o hitbox, né? Pra ele pular e não passar direto. Tá ótimo, mas eu ainda acho que o Warwick vai merecer mais um buff. Acho que no próximo patch ele toma mais um buff. Escreve isso aí. Mudaram algumas coisas no todos contra um. Eu não me estressei, não tô jogando tanto eles. E já me fala, vale a pena jogar? Vocês estão gostando de jogar todos contra um ou eu tô mais viciado no Aran? Mudaram o preço da Navoli pra não ficar sendo feita de primeiro item, tá? Eles querem que ela seja feita pra ocasiões especiais, não pra todos. Lançaram as skins, eu quero ver dentro do jogo. Depois eu dou um review delas dentro do jogo lá quando eu entrar. Mas, de cara assim, eu achei... Sei lá. Não sei se eu gostei. Não gostei. Eu acho que eu não gostei, não. Mas é bonita, né? Ó, quando você vê assim... Eu tenho que ver dentro do jogo pra ter certeza do que eu tô falando. Mas... Lançaram elas aí também. Se você gosta de skins, pode ser uma opção. E falando em skins, se for comprar, Codashop tá aqui. Tá aí na descrição o primeiro link, tá? E não tá aparecendo, né? Porque... Opa! Agora sim, ó. Codashop. Compra lá na Codashop com a gente, beleza? Falando na Codashop, só pra deixar no final do vídeo aqui, pouca gente vai assistir. Mas o sorteio tá atrasado, tá? Eu sempre faço dia 1. Só que como rolou essa parada daqui, meu... Eu vou fazer amanhã. Amanhã. Não vou fazer hoje, não. Amanhã, no sábado, eu faço. Mas sai lá no Insta, tudo bonitinho. Porque é por lá que vocês mandam as fotos e tal. Beleza? Fechou? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou! Fui!